Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre a mensagem do Papa por ocasião do Dia Mundial da Paz. Muitos, diz o Papa, reconhecem hoje que é necessário um novo modelo de desenvolvimento e também uma nova visão da economia. Quer um desenvolvimento integral, solidário e sustentável, quer o bem comum, exigem uma justa escala de bens, de valores, que é possível estruturar, tendo Deus como referência suprema. Não basta ter à nossa disposição muitos meios e muitas oportunidades de escolha, mesmo apreciáveis. É que tanto os inúmeros bens em função do desenvolvimento, como as oportunidades de escolha, devem ser empregues de acordo com a perspectiva de uma vida boa, de uma conduta reta que reconheça o primado da dimensão espiritual e o apelo à realização do bem comum. Caso contrário, diz o Papa, perdem a sua justa valência, acabando por erguer novos ídolos. O Papa Bento XVI afirma que, para sair da crise financeira e econômica atual, que provoca um aumento das desigualdades, são necessárias pessoas, grupos, instituições, que promovam a vida, favorecendo a criatividade humana, para fazer da própria crise uma ocasião de discernimento e de um novo modelo econômico. O modelo que prevaleceu nas últimas décadas apostava na busca da maximização do lucro e do consumo, numa ótica individualista e egoísta que pretendia avaliar as pessoas apenas pela sua capacidade de resposta às exigências da competitividade. Olhando de outra perspectiva, diz o Papa, o sucesso verdadeiro e duradouro pode ser obtido com a dádiva de si mesmo, dos seus dotes intelectuais, da própria capacidade de iniciativa, já que o desenvolvimento econômico suportável, isto é, autenticamente humano, tem necessidade do princípio da gratuidade como expressão de fraternidade e da lógica do dom. Concretamente, na atividade econômica, o construtor da paz aparece como aquele que cria relações de lealdade e reciprocidade com os colaboradores e com os colaboradores e os colegas, com os clientes e os usuários. Ele exerce a atividade econômica para o bem comum, vive o seu compromisso como algo que ultrapassa o interesse próprio, beneficiando as gerações presentes e futuras. Deste modo, sente-se a trabalhar não só para si mesmo, mas também para dar aos outros um futuro e um trabalho digno. No âmbito do econômico, são necessárias, especialmente por parte dos Estados, políticas de desenvolvimento industrial e agrícola, que tenham a peito o progresso social e a universalização de um Estado de direito e democrático. Fundamental e imprescindível é também a estruturação ética dos mercados monetários, financeiros e comerciais. Devem ser estabilizados e melhor coordenados e controlados, diz o Papa, de modo que não causam dano aos mais pobres. A solicitude dos que constroem a paz deve ainda concentrar na consideração da crise alimentar, muito mais grave do que a financeira. O tema da segurança das provisões alimentares voltou, diz o Papa, a ser central na agenda política internacional, por causa de crises relacionadas, para além do mais, com as bruscas oscilações do preço das matérias-primas agrícolas, com comportamentos irresponsáveis por parte de certos agentes econômicos e com um controle insuficiente por parte dos governos e das comunidades internacionais. Para enfrentar semelhante crise, os que trabalham pela paz são chamados a trabalhar juntos em espírito de solidariedade desde o nível local até ao internacional, com o objetivo de colocar os agricultores, especialmente nas pequenas realidades rurais, em condições de poderem realizar a sua atividade de modo digno e sustentável dos pontos de vista social, ambiental e econômico. O Papa, em seguida, reafirma com força que os diversos construtores da paz são chamados a cultivar a paixão pelo bem comum da família e pela justiça social, bem como o empenho por uma válida educação social. Ninguém pode ignorar ou subestimar o papel decisivo da família, que é a célula básica da sociedade, dos pontos de vista demográfico, ético, pedagógico, econômico e político. A família possui uma vocação natural para promover a vida, acompanha as pessoas no seu crescimento e estimula-as a enriquecerem-se entre si através do cuidado recíproco. De modo especial, a família cristal guarda em si o primordial projeto da educação das pessoas segundo a medida do amor divino. A família é um dos sujeitos sociais indispensáveis para a realização de uma cultura da paz. É preciso tutelar o direito dos pais e o seu papel primário na educação dos filhos, nomeadamente nos âmbitos moral e religioso. Na família nascem e crescem os construtores da paz, os futuros promotores de uma cultura da vida e do amor. Nesta tarefa imensa de educar para a paz, estão envolvidas de modo particular as comunidades dos crentes. A igreja toma parte nesta grande responsabilidade através da nova evangelização, que tem como pontos de apoio a conversão à verdade e ao amor de Cristo. e, consequentemente, o renascimento espiritual e moral das pessoas e das sociedades. O encontro com Jesus Cristo plasma os construtores da paz, comprometendo-os na comunhão e na superação da injustiça. Uma missão especial em prol da paz é desempenhada pelas instituições culturais, escolásticas e universitárias. Delas se requer uma notável contribuição, não só para a formação de novas gerações de líderes, mas também para a renovação das instituições políticas, nacionais e internacionais. podem também contribuir para uma reflexão científica que radique as atividades econômicas e financeiras numa sólida base ética. O mundo atual, particularmente o mundo da política, necessita do apoio de um novo pensamento, de uma nova síntese cultural para superar as questões técnicas e harmonizar as várias tendências políticas em ordem ao bem comum. Este, visto como conjunto de relações interpessoais e instituições positivas ao serviço do crescimento integral dos indivíduos e dos grupos. Este está na base de toda a verdadeira educação para a paz. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música 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 Legenda Adriana Zanotto